Olá, muito boa noite pra você. O Link Espírito Santo está começando. Veja agora o que vai ser destaque no nosso programa de hoje. Duas mulheres são assassinadas em um bar de Linhares. Número de mortes no trânsito no Espírito Santo está acima da média nacional. Empreendedorismo feminino. Mulheres já representam quase metade dos microempresários no Estado. Na entrevista exclusiva, o deputado federal da Vitória fala sobre os trabalhos na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. E ainda, as notícias que são destaque nesta segunda-feira em outras regiões aqui do Estado. Então não sai daí que o Link Espírito Santo está só começando. Mais uma vez, muito boa noite pra você que nos acompanha. Os acidentes de trânsito aqui no Espírito Santo continuam produzindo números alarmantes. Os últimos dados são de 2017 e mostra que estamos acima da média nacional no número de mortes por cada grupo de 100 mil habitantes. O Espírito Santo registrou 21 mortes no trânsito para cada grupo de 100 mil habitantes em 2017, acima da média nacional que foi de 18 mortes no trânsito para cada grupo de 100 mil. O dado é referente a um estudo divulgado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. Foi neste ano que a maior tragédia rodoviária do Estado aconteceu. No dia 22 de junho, na BR-101 em Guarapari, em um acidente envolvendo duas ambulâncias, uma carreta de granito e um ônibus de viagem, 22 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas. Três meses depois, outro acidente também na BR-101, desta vez na altura de Mimoso do Sul, entre dois caminhões, um carro de passeio e um micro-ônibus, que matou 11 pessoas e deixou nove feridas. Para este especialista em trânsito, o preocupante dado está associado à falta de investimentos em campanhas de conscientização e educação no trânsito. Existe um ditado que você não pode cobrar se você antes não educar. E é por aí. Eu não posso hoje sair distribuindo autos de infrações, multas, guinchamento de carro, moto, se eu não primeiro educar esse motorista. E eles, infelizmente, só têm essa questão, o pouco do conhecimento que eles obtêm é nas autoescolas. Mas também ela não dá conta, porque hoje o motorista se forma de uma forma rápida, de uma forma bem precoce e acaba influenciando na qualidade do trânsito também. Outro dado alarmante do estudo do Observatório Nacional de Segurança Aviária é com relação a mortes de pedestres. O Espírito Santo está entre os três estados que mais registraram esse tipo de ocorrência. Nós estamos atrás apenas do Distrito Federal e do Paraná. O DETRAN no Estado contesta os números do estudo do Observatório. Segundo o DETRAN, em 2017 foram mais de 900 mortes nas estradas do Espírito Santo. No último ano, foram pouco mais de 740 vítimas fatais, o que representa uma queda de 18,3%. Mesmo assim, no primeiro mês deste ano, 59 mortes foram registradas contra 53 no mesmo período de 2018. É uma redução importante, significam vidas preservadas, significam vítimas que evitamos que se tornassem sequeladas, não morrem, mas ficam sequeladas. Estudos apontam que a cada morte você pode calcular em torno de sete vítimas que ficam sequeladas gravemente, impactando a saúde, a previdência, a própria economia do país. O diretor também afirma que o DETRAN investe em ações para conscientizar motoristas. Acontece durante todo o ano, em todo o estado, a nossa equipe interage com prefeituras, faculdades, escolas. Temos o mês de maio, que é o Maio Amarelo, que neste ano vamos fazer o seu lançamento nacional aqui no Espírito Santo, chamando ainda mais a atenção para continuar a mobilização e continuar reduzindo os acidentes. Nós temos setembro, a semana do trânsito, e temos então essas oportunidades de intensificar as ações quando chega o período de férias. Nas férias, nossa equipe percorre praias, portas de baladas, de shows, trabalhando essa conscientização. Enquanto isso, para o especialista, a educação no trânsito deve ser aplicada desde cedo, já nas escolas. Se você trabalhar a criança ou adolescente, aquele adolescente que está com 14, 15 anos, daqui a dois, três anos ele já está tirando sua carteira de motorista. E é bem rápido. Então, se a gente trabalhar constantemente nas escolas, seja na rede municipal, na rede estadual ou nas redes particulares, eu acho que a gente vai ter uma qualidade de trânsito muito mais eficiente. Agora nós vamos direto à nossa redação com o Rodrigo Schroeder, que tem as notícias dessa segunda-feira pra gente. Boa noite pra você, Rodrigo. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. A Marinha do Brasil divulgou na manhã desta segunda-feira atualizações sobre a tempestade tropical Iba, que se formou no último sábado no litoral da Bahia e que se desloca para o Espírito Santo. Segundo o relatório da Marinha, o fenômeno está próximo do litoral de Linhares, no norte do estado. A tempestade deve causar ondas de 3 a 5 metros de altura e chuva forte em alto mar. Além desse alerta da Marinha, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou o alerta de Vendaval para o litoral do Espírito Santo, incluindo a Grande Vitória. A tempestade tropical deve se concentrar em alto mar. Os ventos até hoje de manhã têm atingido a velocidade de 83 km por hora. Os efeitos da tempestade poderão ser sentidos até a próxima quarta-feira, com ressaca e ventos fortes em Anchieta, Conceição da Barra, Guarapari, Itapemerim, Marataízes, Piuma, Aracruz, São Mateus, Serra, Vila Velha e aqui em Vitória. Na noite deste domingo, guardas municipais de Vila Velha avistaram uma moto suspeita e deram ordem de parada, mas o condutor não obedeceu e fugiu. Foi aí que começou uma perseguição pelas vias da cidade. Enquanto tentava fugir, ele furou alguns sinais vermelhos. Depois de algum tempo, os agentes conseguiram deter o homem. A moto dele colidiu com a de 1PM. O indivíduo ainda tentou fugir, correndo a pé, mas foi alcançado. Com ele foram encontrados pinos de cocaína e buchas de maconha. Na batida, ele ficou ferido, foi levado para o PA da Glória e depois para a Delegacia Regional de Vila Velha. Agora uma notícia triste. Dois homens morreram afogados na noite deste domingo, depois que o carro em que eles estavam caiu em uma represa no interior de Nova Venécia, no noroeste do estado. Segundo o corpo de bombeiros, as vítimas que estavam no banco de trás se afogaram. Outras duas pessoas estavam no veículo e conseguiram se salvar. A represa possui 4 metros de profundidade. A polícia militar informou que eles estavam na região à procura de trabalho. Eu encerro o Direto da Redação de hoje com a notícia para os estudantes. O edital do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano foi divulgado nesta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. A publicação está disponível no site do Enem. O exame será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro. As inscrições deverão ser feitas de 6 a 17 de maio. A taxa a ser paga será de R$ 85. Quem quiser pedir a isenção da taxa de inscrição, tem do dia 1º ao dia 10 de abril para fazer o pedido no site do Enem. Essas foram as notícias de hoje do Direto da Redação. Adriana, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Rodrigo. As mulheres estão empreendendo cada vez mais aqui no Espírito Santo. Os números mostram que elas já representam 49% dos microempreendedores e se destacam em diversas áreas, da indústria ao setor de serviços. Quando se fala em empreendedorismo, elas se destacam. As mulheres já são quase metade dos empreendedores aqui no Espírito Santo. Em diversos setores, elas são a maioria. No comércio, as microempreendedoras já são quase 53%. Na indústria, já passam de 65%. E nos serviços, são 55%. Para a diretora financeira da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do empreendedorismo, esses números são explicados pelo desemprego. Nós estamos com um cenário econômico muito crítico. Nós estamos num país com quase 12 milhões de desempregados. No nosso estado, nós temos 219 mil. Mais de 50% deste número são mulheres. O alto número de desemprego tem afetado muito as mulheres. Ele aumentou nos últimos três anos de 10% para 14%. Então, não tem uma outra alternativa. As mulheres começaram a empreender mais. Por que elas começaram a empreender mais? Para poder contribuir com o orçamento familiar, em função do alto número de desempregados. Inclusive, com os maridos desempregados em casa. Então, elas buscaram alternativas. Elas são muito criativas. Elas são muito detalhistas. Então, nós buscaram, no empreendedorismo, a solução para minimizar a crise dentro de casa. Mas também, pelas características femininas, na hora de empreender. Buscar sempre, reinventar sempre. Elas realmente enfrentam os desafios com coragem. A Luciana é exemplo desta vontade de escrever a própria história nos negócios. Ela tem uma clínica de beleza e saúde. E o empreendimento vai de vento em poupa. A Luciana é formada em enfermagem e por muito tempo trabalhou na profissão. Mas os anos se passaram e ela quis mudar de área, inovar. Há seis anos, ela é empreendedora individual e está feliz da vida. Hoje, eu preciso falar isso. Eu sinto orgulho de mim. De tomar coragem aos 45, eu acho que eu tinha, aos 45 anos, de largar tudo. Eu sou mãe, eu tenho um filho que eu amo de paixão. Simplesmente, eu preciso mudar. Eu vim a esse mundo para ser feliz. Mas para alcançar o sucesso nos negócios, ela teve que se planejar. E na hora de montar um negócio, buscar orientação é essencial. Com a ajuda profissional que eu recebi do SEBRAE, foi que eu consegui formar concursos, orientações, palestras. Que eu consegui direcionar o meu objetivo. Para você foi importante essa capacitação, né? É importante sempre. Como eu te falei, não é assim, cheguei, não chegou. A gente vai estar sempre melhorando, caminhando, inovando. Na hora que você chegar, porque você não está mais aqui, né? Morreu. O link agora vai para um rápido intervalo e na volta tem o quadro Entrevista Exclusiva. E a Comissão da Mulher da OAB tem uma importante conquista na luta contra a violência. Então, não sai daí que o link Espírito Santo volta já. A partir de agora, bachareis em Direito, envolvidos em direitos, em denúncias de violência contra a mulher, não vão mais poder se inscrever na Ordem dos Advogados. Uma conquista importante da Comissão Nacional da Mulher. Quem explica melhor para a gente é o Vitor Zucolotti. Olá, Adriana. A todos que nos acompanham. Bom, eu estou aqui ao lado dela, que é vice-presidente do OAB aqui no Espírito Santo e vice-presidente da Comissão da Mulher na Ordem, né? Na OAB aqui do Espírito Santo. Doutora Ana Bela Galvão. Doutora, obrigado por ter nos atendido. Primeiro, eu quero saber, explicar para o pessoal de casa o que significa essa súmula. A pessoa que não vai poder se inscrever, se agredir uma mulher. Explica para a gente de uma forma mais ampla o que significa isso. A súmula foi editada agora, semana passada, pelo Conselho Federal da Ordem. Uma súmula muito, pode-se dizer, progressista, porque, na verdade, essa súmula vai dar base para todas as seccionais para limitar, quer dizer, tentar impedir o homem, o advogado, que diz se inscrever na Ordem, se cometeu algum crime contra a mulher, agressão física ou moral, qualquer, nesse nível. Impediria porque, quando ele se inscreve na Ordem, tem a questão de se declarar idôneo. E aí não estaria dentro desses requisitos. Mas é claro que cada seccional vai ter que analisar os casos, caso a caso, para ver se realmente os fatos, se tem fatos, se tem provas disso, para poder impedir a inscrição de um advogado nessa situação. Pois é, existe também uma nova súmula tratando da idoneidade também para casos de violência contra idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência física e mental. O que a senhora acha disso? Essa outra é uma súmula que já passou, é outra também que vem uma forma também de brecar essas situações, de casos tão graves que a gente vê? Também, com certeza, casos muito graves de idosos, de crianças e de pessoas portadoras de deficiência. Também são muito maltratados. A gente vê casos de se revoltar, principalmente contra idoso, que às vezes está lá, enfermo, sem condições de reagir a alguma coisa. Às vezes, pessoas que maltratam, que tratam mal e às vezes pessoas da família também, com nível de nível que não estão nem aí, quer dizer, não dão importância ao idoso. E crianças e deficientes também na mesma linha. Acho que isso é um avanço muito grande. Doutora, a gente até comentei com a senhora com relação a quem os advogados já inscritos poderão perder o registro. Isso ainda não foi discutido, mas a senhora acha que caberia a jurisprudência aí? Mas aí teria que ser analisado caso a caso mesmo, que é a questão da jurisprudência? Sim, eu acho que sim, porque aí vai envolver muita coisa. Tem o direito adquirido, tem toda uma história. Na época não tinha essa questão da súmula. Ele pode querer ir para a justiça discutir isso aí. Então, eu acho que teria que deixar para ver a questão de jurisprudência, o que a justiça iria definir nesse ponto aí, quanto a isso. Bom, doutora, muito obrigado pelas informações. Doutora Ana Bela Galvão, ela que é vice-presidente do OAB no Espírito Santo e vice-presidente da Comissão da Mulher aqui na Ordem do Espírito Santo, esclarecendo para a gente essa súmula, mais uma vitória da mulher com relação aí à violência que, infelizmente, assola e a gente vê todo dia acontecendo no Espírito Santo e também no país. Adriana, a gente volta com você no estúdio. O deputado Capixaba da Vitória faz parte de uma das mais importantes comissões da Câmara Federal, a de segurança pública e combate ao crime organizado. Ele é o convidado do Rodrigo Schroeder no quadro Entrevista Exclusiva de hoje. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. A comissão analisa, por exemplo, o projeto do pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. E para falar sobre esse trabalho e outros assuntos aqui comigo, o deputado da Vitória, do Cidadania. Seja muito bem-vindo, deputado. Deputado, como que vai funcionar, como é o trabalho dessa comissão, que o senhor integra? São 38 representantes e o senhor é um deles. Na verdade, a Câmara Federal tem várias comissões permanentes. Dentre elas, cada uma com a sua importância. E a Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado é uma comissão que compõe 38 parlamentares, deputados federais, que são membros efetivos e 38 suplentes. Então, uma comissão dentre estas, hoje uma das mais cobiçadas, tendo em vista que a sociedade escolheu a segurança pública como um tema de extrema importância na eleição do ano passado. E chegaram muitos representantes lá, que são especialistas de várias áreas da segurança pública. Então, eu tive a grata satisfação de ser um desses 38, dentro dos 513, como membro efetivo da Comissão de Segurança na Câmara Federal, nessa legislatura. Como é que a comissão analisa os projetos? Eu dei o exemplo aqui do pacote anticrime, do Sérgio Moro, do ministro da Justiça. Como é que a comissão analisa esses projetos? É ali que ela segue para as outras comissões? Os projetos, tanto que são oriundos, que nascem por força da iniciativa de um parlamentar, ou que vem do governo federal, como esse projeto do ministro Sérgio Moro, que foi encaminhado pelo presidente também da República, Bolsonaro, que trabalha com foco de melhorar a segurança no nosso país, que é o projeto anticrime, ele tem, na sua peculiaridade, a segurança pública como tema principal. Então, todos os projetos que chegam na casa e que nascem na casa, eles precisam passar primeiro na Comissão de Justiça, que vai avaliar a constitucionalidade, a legalidade e a possibilidade de continuar tramitando ou não. Se for um constitucional, já morre na Comissão de Justiça. E os outros projetos que têm peculiaridades nas comissões, como saúde, como educação, a Comissão de Mérito é a Comissão de Segurança. Esse projeto, especificamente, que vai falar sobre o mérito, a importância, o impacto que ele vai ter na vida dos nossos cidadãos brasileiros, é a Comissão de Segurança. Por isso que essa comissão vai ser escolhida um relator. Acredito que o relator que tem, ele é designado pelo presidente da comissão, Capitão Augusto, mas deve ser combinado com o governo federal, pela importância que tem esse projeto para o governo federal e também para a sociedade brasileira. O senhor falou da importância do projeto, né? Qual é a análise pessoal aí do seu mandato que o senhor faz desse projeto do ministro da Justiça, Sérgio Moura? Olha, o ministro, ele é uma pessoa que já tem um conceito que aqui é irrelevante até falar. Todos conhecem a integridade do ministro Sérgio Moura, tanto que foi uma decisão praticamente considerada acertada por todos os brasileiros quando o presidente da República escolheu ele para ser o ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele, com a sua experiência e também analisando que o nosso país precisa melhorar o seu conceito e também a defesa da vida do cidadão, entende que o crime organizado no nosso país, ele cresce a cada dia. Nós somos o primeiro país em destaque no tráfico de drogas e através do tráfico de drogas tem os homicídios e consequências drásticas na vida dos nossos brasileiros. A gente fala principalmente olhando o Rio de Janeiro que é uma referência negativa no mundo. Em cima disso, o pacote anticrime no projeto de lei, ele impacta diretamente nessas pessoas, diretamente criando artifícios para que o governo tenha mais condições de legislar sobre o processo que vai conduzir, sobre o impacto na legislação, nas pessoas que decidem a fazer, cometer crimes como crime de facções criminosas, se associarem para traficar, para poder ceifar a vida das pessoas. Também ele tem uma parte ampla que vai também penalizar as pessoas que cometem crime contra a administração pública, com divisio de recursos, se prevalecendo das suas posições privilegiadas em cargos públicos e tem também uma parte que endurece também sobre essas ações criminosas. Então, a lei é uma lei ampla, mas uma lei que está com a aceitação da nossa sociedade brasileira e a gente espera que a gente possa dar celeridade para provar isso, porque é isso que o cidadão espera. Que pelo menos, que tenha através de regras, um fator inibitório que as pessoas deixam de cometer essas ações delituosas que têm prejudicado o nosso país, tirado a vida dos nossos cidadãos. Eu vou perguntar para o senhor como é que fica o andamento desse projeto, num momento em que parece haver uma queda de braço entre a presidência da República e também a presidência da Câmara dos Deputados. O presidente Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, retirou da agenda a votação, a continuidade desse projeto. Como é que a análise que o senhor faz isso? Prejudica o andamento do projeto? O presidente Rodrigo Maia, ele tem a condução da Câmara, que foi pela maioria através dos votos. Mas acredito que também na sua experiência, enquanto parlamentar, enquanto vida pública, ele vai perceber que o cidadão não tem culpa de nenhuma posição em relação à Câmara, em relação a partido. Acho que não é isso que ele está pensando. Pode ser um mal entendido, acho que é um mal entendido. E o governo federal e o parlamento, a Câmara, precisam estar numa relação harmoniosa, porque em qualquer um entendimento dessas pessoas que foram credenciadas pelo povo brasileiro, a gente não pode deixar com que a vida humana esteja subordinada a qualquer um conflito de interesse. A gente tem que colocar a vida humana em primeiro lugar. Além de fazer parte da comissão, o senhor também faz parte da Frente Parlamentar de Segurança Pública. Qual a diferença desses trabalhos? A comissão de segurança, ela é uma comissão permanente. Independente dos parlamentares que estão na casa, periodicamente, em cada uma legislatura, vai existir uma comissão de segurança, uma comissão de saúde, uma comissão de agricultura, que são comissões permanentes daquela casa, comissão de justiça, comissão de orçamento. Mas a Frente Parlamentar, ela é criada através de recolhimento de assinaturas. E o capitão Augusto, que capitaneou essa Frente Parlamentar, ela dá possibilidade de não somente os 38 efetivos que tem, mas os 38 suplentes, mas um quantitativo muito maior de parlamentares que queiram participar sobre esse tema. E sobre segurança pública, nesse momento, é a vontade da grande maioria dos parlamentares lá. Tanto que nós temos lá mais de 200, 238 parlamentares que assinaram nessa Frente Parlamentar, do qual eu fui escolhido como o representante, presidindo aqui os trabalhos no Espírito Santo, pelos membros dessa Frente, pela grande maioria, e também com o apoio dos parlamentares do nosso Estado, acho que até pela afinidade com o tema, mas também com o aval do governo federal, tivemos a presença do ministro Sérgio Moro, que pensa, cada dia mais, eu me fico convencido, da vontade que ele tem de fazer uma entrega boa para a sociedade, que é melhorar a segurança do nosso país. Para encerrar, a gente muda um pouquinho de assunto para sair da segurança pública e falar da segurança nas estradas. O senhor tem recebido denúncias de que as balanças nas BRs aqui no Estado estão aferindo aí um peso diferente daquilo que realmente as caminhões estão transportando. O que o senhor vai fazer diante disso? Qual é a situação hoje aqui no Estado? Muito boa a sua pergunta, pertinente para o momento. Se tem alguém que defende a vida do cidadão e vai continuar, sou eu. Então, acho que você cometer ato de infração na estrada e principalmente que você compromete a vida do cidadão, eu vou estar sempre contra isso. Se tem excesso de peso, tem que fazer a retenção do veículo e responsabilizar o motorista. Mas você tem também um contrato do governo federal, que as empresas que estão prestando serviço não cumprem os contratos com o requisito das balanças e estão aferindo de forma irregular, é um crime dobrado isso. Eles estão aplicando multa, metendo a mão no bolso do cidadão, praticamente um roubo, com um contrato que não tem um aferimento. Eu já protocolei ao ministro da Infraestrutura, Tarciso Freitas, que possa responsabilizar essas pessoas do DENIT no contrato, que permitem que uma empresa esteja prestando um serviço e aplicando inúmeras e inúmeras, são centenas de multas, para várias empresas que pesam a sua carga na saída do seu destino, depois chegam nessa balança, aplicam-se a multa quando se afere um peso muito maior do que foi conferido aqui. Chegam no destino, o peso do destino confere com o peso da saída, que é inferior ao peso aferido por essas balanças. Então, assim, tem uma coisa errada aí. Eu acredito que o ministro vai suspender esse contrato e a gente vai ter um processo claro, limpo, transparente, que possa fazer a contratação de uma empresa que vai aferir de forma regular e honesta os pesos das cargas do nosso Espírito Santo. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no Link Espírito Santo. Eu que agradeço e estamos sempre às ordens e à disposição. Acredito que vai ser um momento bom para o país, mesmo com os desafios que nós estamos tendo nesse momento. Mas a população está de olho e vai acompanhar os trabalhos de cada um dos nossos representantes. Muito obrigado mais uma vez. Adriana, eu volto com você do estúdio. O Link agora vai para mais um rápido intervalo e na volta você confere as notícias que são destaque nesta segunda-feira em outras regiões aqui do Estado. Então, não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o Link. Agora é a hora do nosso giro pelo Estado com as notícias que são destaque nesta segunda-feira também em outras regiões. Olá, boa noite para você. Ligado no Link Espírito Santo. Começando mais uma semana o nosso giro aqui pelo Estado. Falamos de Linhares. A semana, infelizmente, começou violenta em Linhares. Duas mulheres foram mortas a tiros em um bar no bairro Interlagos. Segundo a polícia, as vítimas eram do município de Serra. Foram identificadas as duas mulheres mortas a tiros na manhã desta segunda-feira em um bar que fica nos arredores da pracinha do bairro Interlagos 1. Trata-se de Valéria de Jesus Souza, 33 anos, e Letícia Ramos de Assis, 24 anos, moradoras do município da Serra. O fato foi registrado por volta das 5 horas e 30 minutos, quando Valéria e Letícia bebiam juntas. Moradores revelaram que os tiros foram disparados por um homem que está sendo procurado pelos militares. Uma das mortes foi registrada dentro do estabelecimento comercial. Outra vítima chegou a ser socorrida pelo corpo de bombeiros. Foi levada para o hospital HGL. Porém, não resistiu. E morreu. Horas depois do fato, o 12º Batalhão falou com a nossa reportagem sobre o homicídio. Em entrevista, Capitão Nunes afirmou o horário que a polícia recebeu informações do fato. E se no DPM, que fica a 30 metros de onde aconteceu a tragédia, havia algum policial na hora do acontecido. A informação foi recebida pela polícia militar através da nossa central de operações, que é o nosso CCO, telefone 190. E a partir disso, a viatura mais próxima, que é a viatura do setor 2, setor do Interlagos, deslocou até a região para atendimento à ocorrência. Agora, é fato que ali no local tem um DPM. A 30 metros de onde aconteceu o homicídio, ali tinham policiais no local na hora onde tudo aconteceu? Ali é um saque, é um serviço de atendimento ao cidadão. Ele funciona em horário de expediente, de 9 às 17 horas. E naquele exato momento, horário de madrugada, não havia nenhum policial no local, porque ali não se fazia nenhum atendimento à comunidade. As informações principais foram colhidas no local, informadas à polícia civil, à 16ª regional, para que o crime possa ser elucidado. Tem algumas informações importantes, a gente não pode divulgar, para não atrapalhar a investigação que será feita através de um inquérito policial. Mas é importante destacar que as vítimas não são do município de Nhares, são do município de Serra, inclusive uma delas tem endereço no condomínio Orimar. Bom, as primeiras investigações apontaram que uma das mulheres tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e por abandono de incapaz. Ambas também já haviam sido vítimas de violência doméstica. E uma fábrica clandestina de queijos foi interditada pelo Serviço de Inspeção Municipal de Linhares. Os fiscais chegaram ao local graças a denúncias anônimas. Foram apreendidas 144 peças de queijo e de outros produtos também. Segundo os fiscais, os queijos se encontravam em formas dentro de um freezer e foram inutilizados. Segundo a coordenadora do Serviço de Inspeção Municipal, a queijaria estava em condições inapropriadas, falta de higiene adequada à manipulação desse tipo de produto. E mais de 60 remadores participaram da terceira edição da volta na Ilha do Imperador, em comemoração ao Dia Mundial da Água em Linhares. A largada aconteceu por volta das 7 horas da manhã deste domingo, na Praia Jesuína, Lagojo Paraná. Foram 3 quilômetros de remadas até a Ilha do Imperador. O evento reuniu adeptos de stand-up paddle, canoa vaiana e caiaque. Atletas de várias partes do estado, inclusive da Grande Vitória, participaram do evento. A organização da travessia foi do Caiaque Clube Linhares, com apoio da Prefeitura aqui do município e da Prefeitura de Rio Bananal. Por hoje é só. Vamos agora a São Gabriel da Palha com outros assuntos da região. Olá! Vamos aos destaques do fim de semana de São Gabriel e região do Link Espírito Santo. Em Nova Venécia, mais um baile funk foi fechado pela polícia na madrugada de domingo. Uma operação conjunta entre as polícias militar e civil fechou mais um baile funk em um clube no bairro Aeroporto, na saída para Vila Pavão, em Nova Venécia. O local foi cercado pela polícia e, durante a entrada das equipes, houve correria. Os policiais usaram gás lacrimogênio e bombas de efeito moral para controlar a situação. De acordo com o tenente coronel d'Alcol, comandante do 2º Batalhão, durante as buscas na parte interna do clube, foi encontrado papelotes de cocaína, maconha e uma pequena quantia em dinheiro. Durante a busca pessoal, nada ilícito foi encontrado. Em um veículo de um dos participantes do baile, foi encontrado um revólver calibre .32 com seis munições. No local, havia muitos menores fazendo consumo de drogas e bebidas alcoólicas. Por esse motivo, o Conselho Tutelar foi acionado. Todo o material recolhido e os detidos, entre eles os organizadores do evento, foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Civil. Em São Domingos do Norte, na noite de sexta-feira, foi realizada pela Polícia Militar a Operação Saturação. Mais uma ação da Polícia Militar, sobre o comando do tenente Dankas, vem com o objetivo de garantir a ordem e a segurança dos moradores de São Domingos do Norte. Na noite de sexta-feira, os policiais militares cumpriram a Operação Saturação. Antes de saírem para as ruas, o tenente Dankas deixou algumas instruções para os policiais. Mais uma vez, a gente vai estar saindo das ruas para gerar tranquilidade para o cidadão. Os municípios de São Domingos do Norte e de Governador de Indembéco. O serviço hoje não vai ser nada diferente daquilo que vocês já têm feito todos os dias. A diferença é que hoje, mais uma vez, eu vou estar acompanhando os senhores. E o nosso objetivo é gerar tranquilidade ao cidadão. E nós vamos tirar a tranquilidade daquele que está com mais intenções. Então, hoje, nós vamos mais um dia vasculhar cada canto dessa cidade. Nós vamos abordar todo aquele que estiver em situação de suspeita. E vamos, mais uma vez, cumprir com o nosso dever para com a sociedade. Entendido? Sim, senhor! Aqui em São Gabriel, aconteceu pela primeira vez a corrida e caminhada realizada pela Clínica Equilíbrio. O evento aconteceu no sábado na Academia ao Ar Livre, próxima ao Clube Campestre. E teve início às sete da manhã. O objetivo principal é alertar e incentivar a população sobre a importância de se praticar atividades físicas. O percurso do evento foi dividido em duas etapas, corrida e caminhada. O trajeto foi totalmente sinalizado pela polícia militar para garantir a segurança dos participantes. E teve o apoio de médicos e equipes de orientadores durante as provas. Moradores de todas as idades compareceram ao evento. Fica aí mais um incentivo para a prática de atividades físicas. Não importa a idade, o importante mesmo é começar. Essas foram as notícias aqui de São Gabriel. Fique agora com mais informações de Colatina. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. A gente começa hoje mostrando uma situação absurda flagrada por policiais militares aqui de Colatina. Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar do 8º Batalhão chegou ao local e encontrou a carreta estacionada no meio da ponte. O lugar não possui acostamento. Para a surpresa dos militares, o motorista estava deitado no banco e acordou totalmente desorientado com fortes indícios de uso de droga. Esse vídeo foi feito pelos PMs e dá para observar como o motorista estava completamente atordoado. A carreta que estava com o motor funcionando na hora da chegada da polícia apresentava uma avaria no para-choque do lado direito, o que deve ter sido provocado por alguma batida antes de ser parada na segunda ponte. O condutor infrator foi identificado como Rafael de Assis Ramos. Segundo o relato no BU Boletim Unificado, apesar de uma longa conversa dos policiais, ele resistiu à prisão e a PM precisou fazer uso de força moderada para a imobilização. Em depoimento, Rafael confessou ter feito uso de ribite, uma substância que age no sistema nervoso central e é um estimulante que faz o cérebro trabalhar mais rápido, causando a sensação de falta de sono. Além disso, foi encontrada no interior da carreta uma pequena quantidade de cocaína. O caminhoneiro também confessou ter feito uso da droga juntamente com o ribite. Rafael foi conduzido à delegacia de polícia de Colatina, onde ficou à disposição da Polícia Rodoviária Federal, que tomou as medidas administrativas no caso. Situação realmente absurda. O caminhão tem placas de Barra de São Francisco. As informações são de que o caminhoneiro é funcionário de uma pedreira daquele município. Fala agora de esporte. No último sábado, Colatina e Espírito Santo Sociedade Esportiva, o antigo CTE, fizeram um amistoso no estádio Justiniano de Mello e Silva. O jogo serviu de preparação para as equipes colatinenses que vão disputar a segundinha capixaba. As duas equipes entraram juntas no gramado. Os times colatinenses estão inscritos para o campeonato capixaba da segunda divisão. O amistoso serviu de preparação para ambos os grupos. E foi uma atração para o torcedor que pôde acompanhar o derby local. Depois de uma saída errada, a bola foi alçada na área. O goleiro do Espírito Santo até tentou intervir, mas quase em cima da linha. Bruninho abriu o placar. 1 a 0 para o Colatina. O segundo gol não demorou. Falta cobrada pelo lado direito de ataque e Lucas desviou de cabeça. Centro avante que veio do município de Itaguaçu. Lucas fazendo o segundo gol para o Colatina. No segundo tempo, o panorama da partida não mudou. Em outra falha da zaga, o Colatina aproveitou para ampliar. A bola sobrou de novo para ele. Lucas, Colatina 3 a 0. O Espírito Santo, Sociedade Esportiva, até esboçou uma reação. Cobrança de falta pela esquerda. Bate e rebate na área. A bola sobrou para Anderson diminuir. 3 a 1. Final da partida, 3 para o Colatina. 1 para o Espírito Santo, Sociedade Esportiva, o antigo CT. Dia 24 de março foi o dia mundial de combate à tuberculose. Uma doença infectocontagiosa transmitida por via aérea, pela tosse, espirro e fala, e que pode até matar. A repórter Tainara Lebar, que conversa com a coordenadora do programa de tuberculose aqui de Colatina, e traz informações importantes sobre a prevenção dessa doença. Deise, a tuberculose é uma doença séria, que pode levar à morte, tem cura, e por isso é importante que as pessoas estejam atentas já aos primeiros sintomas. Sim, a tuberculose é uma doença grave, né? Mas que se o paciente, quando diagnosticado, aderir o tratamento de forma correta, é uma doença que tem altos índices de cura, né? A gente tem que ter sempre a consciência de que a tuberculose é uma doença de fácil transmissão, e que o Brasil é considerado um país endêmico, ou seja, nós ainda temos muitos casos em todo o território nacional. Então, é importante nos primeiros sinais e sintomas, né, o paciente já procurar atendimento na unidade de saúde ou aqui na policlínica, né, que é onde está localizado o programa do município, para que a gente possa iniciar os exames e a avaliação desse paciente para já fechar o diagnóstico. Quais seriam esses sintomas que as pessoas já devem ficar atentas logo no início? E os primeiros sinais são tosse por mais de três semanas, perda de apetite, perda de peso, cansaço em excesso, né, muito suor, muita fadiga. Então, apresentando esses sinais, né, é importante procurar ou a unidade de saúde ou aqui na policlínica, o programa, para que a gente possa iniciar a investigação. Como que é feito esse tratamento? Qual que é o tempo de duração? É. O tempo de duração vai depender do tipo da doença, né, se ela é pulmonar ou extrapulmonar, do organismo da pessoa, mas ele varia de seis a nove, dependendo da situação, até doze meses. O tratamento é feito por meio de medicamento? Sim, o tratamento, ele é através do uso de medicamentos, né, são medicamentos que nós temos aqui disponível do município. O tratamento é realizado todo de forma gratuita, é importante a gente frisar, né. Ao ser atendido pela médica de referência do programa, o paciente já é referenciado direto para pegar a medicação, né, então saiu da consulta, confirmou, ele já recebe a medicação no mesmo local, aqui mesmo na policlínica, né, e o tratamento é feito todo com o uso de medicação. Deise, outro alerta importante é sobre não interromper o tratamento, né, muita gente acaba abandonando, isso pode prejudicar e atrapalhar a cura da doença. A diminuição dos primeiros sinais e sintomas não significa que o paciente curou. Ele teve a redução dos sinais pelo uso da medicação, mas é importante ele concluir todo o ciclo da medicação para que ele possa curar realmente a doença, né, e não desenvolver uma resistência. Porque a partir do momento que o paciente, no meio do tratamento, ele abandona o tratamento, o bacilos que causa a tuberculose torna-se resistente e aí o tratamento é mais longo, né, e aí as chances de curas já começam a reduzir e infelizmente a gente pode ter sim uma evolução para um quadro mais complicado, com uma série de complicações e até mesmo o paciente evoluir para o óbito. E qual que é o quadro da doença aqui em Colatina nos últimos anos? Como é que está a situação da tuberculose aqui? Aqui no município a gente ainda tem muitos casos diagnosticados todos os anos, né, 2018 nós fechamos com um número considerável de casos de pacientes aqui no município. A gente está desenvolvendo ações para buscar os pacientes, né, tentar diagnosticar o quanto antes, no início do tratamento, para que a gente possa ter a redução desses casos. Lembrando que só no ano passado aqui no Brasil foram registrados 72 mil casos de tuberculose. Essas são as informações hoje aqui de Colatina, voltamos agora à Vitória. O link vai agora para mais um rápido intervalo e na volta a gente continua o nosso giro pelo Estado. Não sai daí que a gente volta já. Link Espírito Santo de volta e a gente continua o nosso giro pelo Estado. Olá, nos destaques de São Mateus e região do Link Espírito Santo, você já ouviu falar em ABU, Aliança Bíblica Universitária? Trata-se de uma organização missionária que realiza estudos bíblicos nas escolas e universidades brasileiras, através da iniciativa dos próprios estudantes. Em São Mateus, um grupo de universitários vem desenvolvendo este trabalho no campus em Unis. A filosofia da ABU é baseada no estudante. Logo, os objetivos só poderão ser cumpridos se houver iniciativa e responsabilidade do aluno. Ana é estudante de enfermagem. Ela conta que está ligada à ABU desde 2015, quando entrou na faculdade. A universitária fala da importância de se passar os estudos para aqueles que estão chegando. O objetivo da ABU é estar capacitando os estudantes cristãos em diversos temas, porque como o público universitário especificamente, acaba que quando o estudante chega aqui, o estudante cristão, muitas vezes tem a fé abalada, digamos assim, por não ser preparado antes para a realidade universitária, às vezes pela família ou pela própria igreja. Então, o objetivo da ABU é estar sempre capacitando e fortalecendo essa fé cristã. E por isso a gente organiza eventos a nível local, regional e nacional, com temas que geralmente não são discutidos nas próprias igrejas. Talvez por algum tabu, algum receio, mas não tem como fugir da nossa realidade. Então, a gente sempre estuda as coisas que acontecem na nossa realidade através de uma visão bíblica, que apesar de sermos estudantes de igrejas diferentes, denominações diferentes, a gente tem a Bíblia Sagrada em comum e o mesmo Deus em comum. Com o lema Estudante Alcançando Estudante, os próprios alunos trabalham como missionários, atuando por meio de núcleos de estudos bíblicos. Quem promove os estudos somos nós, os estudantes, e os temas, normalmente, a gente tenta trabalhar com temas que vão ser relevantes para a nossa vida, tanto acadêmica quanto moral e ética. Rafael fala da importância do trabalho da ABU em sua vida. A ABU, para mim, hoje é tudo. Foi o meu ponto inicial de pensamento religioso. Sem ela, eu não teria exercido a minha religião, não teria exercido o meu pensamento. Então, a ABU, para mim, foi realmente fé que pensa e razão que crê. Foi isso. Na manhã dessa segunda-feira, policiais militares da 1ª Companhia do 13º Batalhão em São Mateus apreenderam um menor e prenderam um homem suspeito de envolvimento no tráfico de drogas. A ação aconteceu no bairro Carapina, em São Mateus. Ao todo, 58 buchas de crack e 6 de maconha. Os indivíduos foram conduzidos ao DPJ de São Mateus, juntamente com o material apreendido. Esses foram os destaques de hoje. Olá, boa noite. A gente continua o nosso Giro de Notícias. Foi encontrado na manhã deste sábado, entre os municípios de Dores do Rio Preto e Espera Feliz, um corpo que pode ser de Jonas Amaral, de 34 anos, que é procurado desde o dia 4 de março, acusado de ter espancado brutalmente a namorada Jane Querubim e depois ter abandonado a vítima seminua em uma estrada. O corpo foi encontrado na localidade de Forquilha do Rio, em um cafezal, por um lavrador que trabalhava no local, a alguns quilômetros de onde aconteceu o crime. Ele estava preso em uma árvore por um arame e com o cinto amarrado no pescoço. O corpo já estava em avançado estado de decomposição. O advogado da família afirmou que os familiares não têm dúvida de que o corpo é de Jonas. O corpo foi trazido para o IML de Cachoeiro e só a perícia é para confirmar a identidade e a causa da morte. O crime aconteceu após o casal sair do trabalho por volta das três da manhã, no dia 4 de março. Jane foi brutalmente agredida e largada à beira de uma estrada e encontrada pelos irmãos, seminua e desacordada por volta das cinco e vinte da manhã. Ela foi levada para um hospital em Carangola, onde ficou internada. Bom, segundo o Serviço Médico Legal, os resultados para saber se o corpo é realmente de Jonas Amaral deve ficar pronto em 30 dias. Bom, mudando de assunto, agora a gente vai falar de Cachoeiro de Itapemirim que completou hoje 152 anos de emancipação. E para marcar a data, foi realizado um evento no centro da cidade e teve desfile cívico-escolar, hein? Cerca de 200 estudantes de escolas da rede pública municipal participaram do desfile cívico-escolar na manhã desta segunda-feira na Praça Jerônimo Monteiro, dia em que a cidade comemora 152 anos de emancipação política. O que nós temos tentado desde 2017 justamente é esse resgate. É que tanto a sociedade, quanto as crianças, quanto as escolas percebam a importância da gente comemorar esse dia no dia da emancipação, porque às vezes a gente passa o ano inteiro e não entende que o dia de Cachoeiro, né, ele deve ser comemorado. 25 de março a gente comemora a emancipação política desse município e é uma criação, assim, de pertencimento nas novas gerações. É importantíssimo as crianças entrarem na história da cidade e saberem da importância que é uma emancipação política. A concentração dos participantes foi na rua 25 de março. O trânsito no centro ficou em meia pista para o pequeno trajeto do desfile, que atraiu muita gente para a cerimônia de comemoração. É muito importante nós estarmos resgatando essa data, porque inclusive os cachoeirenses confundem o 29 de junho com o 25 de março. Acham que o dia de Cachoeiro é dia 29 de junho. 29 de junho é uma data religiosa, onde nós fazemos a nossa festa, o encontro dos cachoeirenses nessa data. E no dia 25 de março, nós comemoramos a emancipação política de Cachoeiro. O Cachoeiro que pertencia a Itapimirim passa no dia 25 de março a se tornar uma cidade. O tiro de guerra foi o primeiro a desfilar. Em seguida, foi a vez das escolas municipais, que trouxeram o apelo para os cuidados com o meio ambiente. A Aurora Estelita Erkenhoff levou para o centro a conscientização para a arborização. Já a escola Luiz Pinheiro levou o pedido do uso consciente da água. A EMEB Professor Celis Santos chamou a atenção para a reciclagem. As escolas foram puxadas pela banda Jesus de Nazaré, do bairro Valão. A Guarda Merim fechou o desfile que foi de apelos e de inclusão. A temática desse ano é o meio ambiente. Estou aqui nas minhas mãos, uma muda de uma árvore. A gente cuidando do meio ambiente, cuidando da nossa cidade. A gente vai construir uma cidade cada vez melhor para as pessoas. A gente quer uma cidade cada vez melhor para as pessoas. É muito importante para a criança saber de onde vem a história dela, de onde surgiu a cidade onde ela mora. É muito importante para que elas criem uma consciência civil, né? E estejam sempre amando e principalmente cuidando do meio ambiente dentro da nossa cidade. O que você achou do desfile? Ah, eu achei lindo. Eu vim acompanhar as professoras, a minha filha e estou muito feliz com o evento. Após o desfile, o evento continuou em um local reservado ao lado do palácio. Teve a execução do hino nacional e do hino de cachoeiro. As crianças levaram mensagens sobre a conservação do meio ambiente através da dança. E teve distribuição de mudas. E a criançada fez o dever de casa. E mostraram que aprenderam. Que não podemos sujar a natureza, cortar as plantas, a não matar, a respeitar e ajudar a não matar a natureza. É um tema de extrema importância, considerando o momento que nós estamos vivendo, de sustentabilidade, de recuperação do nosso meio ambiente. E nada melhor que começar isso com os nossos alunos, com as nossas crianças, que serão os responsáveis pelo nosso futuro. Não só pelo futuro da nossa cidade, mas do nosso país, do nosso mundo. Parabéns aí a Cachoeiro pela data e a todos os cachoeirenses. Nós voltamos à vitória. Com essas notícias, a gente encerra o nosso link de hoje. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Te espero. Record News, informação para você crescer. E aí E aí E aí Obrigado.